O que aconteceu com aquele sentimento Cadê aquele brilho do teu olhar? Não deixe que o tempo apague a nossa história Porque ainda é tempo pra recomeçar Eu só sei dizer que te amo Te amo demais Eu só sei dizer que te amo Te amo demais Vem, eu não quero esse jogo louco Sem você eu fico no sufoco Senta aqui pra gente conversar Vem, duas vidas numa só estrada É amor e não conto de fadas Eu nasci pra te amar Vem, eu não quero esse jogo louco Sem você eu fico no sufoco Senta aqui pra gente conversar Vem, duas vidas numa só estrada É amor e não conto de fadas Mas eu nasci pra te amar O que aconteceu com aquele sentimento? Cadê aquele brilho do seu olhar? Não deixe que o tempo apague a nossa história Não deixe que o tempo apague a nossa história Porque ainda é tempo pra recomeçar Eu só sei dizer que te amo Eu só sei dizer que te amo Eu só sei dizer que te amo Te amo demais Vem, eu não quero esse jogo louco Sem você eu fico no sufoco Senta aqui pra gente conversar Vem, duas vidas numa só estrada Vem, duas vidas numa só estrada É amor e não conto de fadas Eu nasci pra te amar Vem, eu não quero esse jogo louco Sem você eu fico no sufoco Senta aqui pra gente conversar Vem, duas vidas numa só estrada Vem, duas vidas numa só estrada É amor e não conto de fadas Eu nasci pra te amar Vem, elaia, elaia Vem, elaia Todo mundo na palma ou na mão Vem, elaia, elaia Tá tão gostoso que eu acho que eu vou juntinho com vocês E lá, 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 Chegando no pagode, Arlindo Cruz e Sombrinha Vamos marcar na palma da mão, ver se o pagode ficar animado Bora gente Já cheguei chegando, Reinaldo Já tô ciscando no tapete Tá bonito Tá bonito, meu pai Meu negócio é pagodear Porque sem o samba não posso ficar Meu negócio é pagodear Porque sem o samba não posso ficar No pagode eu viro a noite, vejo o dia clarear No pagode eu viro a noite, vejo o dia clarear Meu negócio é pagodear Porque sem o samba não posso ficar Meu negócio é pagodear Porque sem o samba não posso ficar No pagode eu viro a noite, vejo o dia clarear No pagode eu viro a noite, vejo o dia clarear Numa estrada dessa vida Se eu te conheci, ó flor Tinhas tão desiludida Mal sucedida por um falso amor Dei afeto e carinho Como retribuição Procuraste um outro ninho Em desalinho ficou meu coração Meu peito agora é só paixão Meu peito agora é só paixão Tamanha desilusão Me deixa um flor, me enganei Redondamente Pensando em te fazer um bem Eu me apaixonei Que que foi, que que foi, que que foi Foi meu mar E agora O meu nome paixão me devora A alegria partiu, vou embora Não sei viver Sem teu amor Sozinho, por favor Meu negócio é pagodear Porque sem o samba não posso ficar Meu negócio é pagodear Porque sem o samba não posso ficar No pagode eu viro a noite Vejo o dia aquariado No pagode eu viro a noite Vejo o dia aquariado O dia aquariado Minha preta não sabe o que eu sei Porque vim nos lugares onde andei Quando eu contar Ia-ya, você vai se pasmar Quando eu contar Quando eu contar Ia-ya, você vai se pasmar O dia-ya, vai Ia-ya Minha preta não sabe o que eu sei Minha preta não sabe o que eu sei Porque vim nos lugares onde andei Quando eu contar Ia-ya, você vai se pasmar Quando eu contar Quando eu contar Ia-ya, você vai se pasmar E um tipo diferente Assaltando a gente que é trabalhador Morando no bordo, muito perigoso O ditão do caveira comando o vapor Foi aí que o tal garoto Oitado do brordo Encontrou com caveira Tomou um sacode, morreu na ladeira Ia-ya, minha preta morreu de bobeira Oi, Ia-ya Minha preta não sabe o que eu sei O que vim nos lugares onde andei Quando eu contar Ia-ya, você vai se pasmar Quando eu contar Ia-ya, você vai se pasmar E um pulo na cidade Ia-ya, minha preta se eu sei não iria Só vi que lá atrás Só vi com vadia Não sei como pode um pobre lá Deixa comigo E quando vi o salário do pobre operário Se tenta a família Fiquei assustado Ia-ya-ya, minha filha Botei no cavalo e voltei pra você Ia-ya Minha preta não sabe o que eu sei Minha preta não sabe o que eu sei Sou abençoado Sou abençoado e estou dentro da lei Meu negócio é pagodear Porque sem o samba eu não posso ficar Meu negócio é pagodear Porque sem o samba eu não posso ficar No pagode eu viro a noite Vejo o dia clarear No pagode eu viro a noite Vejo o dia clarear Meu negócio é pagodear Porque sem o samba eu não posso ficar Meu negócio é pagodear Porque sem o samba eu não posso ficar No pagode eu viro a noite Vejo o dia clarear No pagode eu viro a noite Vejo o dia clarear Meu negócio é pagodear, porque sem o salvo eu não posso ficar Meu negócio é pagodear, porque sem o salvo eu não posso ficar No pagode eu viro a noite e deixo o dia clarear No pagode eu viro a noite e deixo o dia clarear Meu negócio é pagodear Sorri pra mim, porque preciso enganar a dor Surpreender o mal interior Qualquer motivo pra me libertar, enxergar O facho verde da esperança A luz que há de iluminar Por onde eu tenho Vontade de passar Fala salgado Sorri pra mim Porque preciso enganar a dor Surpreender o mal interior Qualquer motivo pra me libertar, enxergar O facho verde da esperança A luz que há de iluminar Por onde eu tenho Vontade de passar Vai parceiro Ai quem me dera poder ter você Esquecer o passado cruel Ficaria tão feliz Seria cair de boca no mel Percorrer todas as curvas do seu belo corpo e bater bem de frente Garanto que tudo mudava pra mim Minha vida ia ser diferente Vamos gente Sorri pra mim Muito obrigado rapaziada, muito obrigado Porque preciso enganar a dor Surpreender o mal interior O nosso saudoso Qualquer motivo pra me libertar, enxergar Enxergar O facho verde da esperança A luz que há de iluminar Por onde eu tenho Por onde eu tenho O que? Vontade de passar Vamos salvar Se eu pudesse a regra mudar Lavar a sujeira do mal Sultuar em águas limpas Seria pra mim o caminho ideal Hipnotizar seus olhos Matar de uma vez Ansioso desejo Sentir apertado um abraço Brindar a doçura De um gosto de um beijo Sorri pra mim Sorri pra mim Sorri pra mim Porque preciso enganar a dor Enganar a dor Surpreender o mal interior Qualquer motivo Qualquer motivo pra me libertar, enxergar O facho verde da esperança A luz que há de iluminar Por onde eu tenho Vontade de passar A luz que há de iluminar Por onde eu tenho Vontade de passar Por culpa de um momento infeliz A nossa paz A nossa paz Quase foi abalada Senti profundamente o que eu fiz Mas não faz mal Isso não há de ser nada Fala, Cléber Por culpa de um momento infeliz A nossa paz Quase foi abalada Senti profundamente o que eu fiz Senti profundamente o que eu fiz Mas não faz mal Isso não há de ser nada Procurei compor Procurei compor uma canção Tentar esquecer o que se deu Preciso aliviar Preciso aliviar meu coração Vamos supor Vamos supor que aquele dia não surgiu O sol se pôs até a lua se cobriu Afogue as rugas sem ter medo de errar E de mãos dadas Hoje vamos passear Procurei compor Uma canção Tentar esquecer O que se deu Preciso aliviar Meu coração Que apagar de vez O que aconteceu Procurei compor Procurei compor Uma canção Tentar esquecer O que se deu Preciso aliviar Meu coração Que apagar de vez O que aconteceu Vamos supor Que aquele dia não surgiu O sol se pôs Até a lua se cobriu Afogue as rugas sem ter medo de errar E de mãos dadas Hoje vamos passear E de mãos dadas Hoje vamos passear E de mãos dadas Vamo lá Vamo arrebentar Vamo arrebentando esse fagói Marquinho de sensação Éis Inigualável na arte de amar Sou tão feliz Que até posso afirmar Jamais vivi um amor assim Fez renascer de dentro de mim Um sentimento que eu sentei Por desamor sofri Confesso que chorei Foi bom surgir Pra gravir o meu coração E me induzir de novo A paixão E outra vez Me fazer sorrir A solidão Se afastou Enfim Tudo que eu quero é ir mais além Hoje encontrei o amor A vida estou de bem Que a lua Que a lua Venha nos iluminar Que o sol Para nos aquecer Pois quando a brisa Da manhã chegar Irá fortalecer Ainda mais A olhando Vou sonhar Então Que a lua Que a lua Venha nos iluminar Que o sol Para nos aquecer Pois quando a brisa Da manhã chegar Irá fortalecer Ainda mais A união Vou sonhar Então É isso E igual a pena De te amar Sou tão feliz Que até posso afirmar Jamais vivi Um amor assim Fez nascer De dentro de mim Um sentimento Que eu se fudei Por desamor sofri Confesso que chorei Foi bom surgir Você Pra reabrir o meu coração E me induzir de novo A paixão E outra vez Me fazer sorrir A solidão Se afastou Enfim Tudo que eu quero É ir mais além Que a lua Que a lua Venha nos iluminar Venha nos iluminar E o sol Para nos aquecer Pois quando a brisa Da manhã chegar Irá fortalecer Irá fortalecer Ainda mais A união Então Vou sonhar Então Vou sonhar Então Vou sonhar Então Então Obrigado pelo convite Renato Sensação agradece Eu que agradeço Marquinhos Chegando no nosso pagode Marcinha Rapaziada Duarte Popular Agora Eu sei E agora Eu sei Que o amor Que você prometeu Que você prometeu Não foi igual Ao que você me deu Não foi né? De jeito nenhum Era mentir O que você jurou Mas não faz mal Eu aprendi Que não se deve crer Que não se deve crer Em tudo aquilo Que alguém nos deu Que alguém nos deu Num momento de prazer Ou te amou Mas Mas tudo bem Eu sei Que um dia Maia Outro vem Você Um dia De encontrar Alguém Pra lhe fazer O que você me fez E aí Namorado E aí E aí E aí Eu sei Que o amor Que você prometeu Não foi igual Ao que você me deu Era mentira O que você jurou Mas não faz mal Eu aprendi Eu aprendi Que não se deve crer Eu aprendi Que não se deve crer O que você me fez O que você me fez E aí Na hora do sufoco Sei que você Vai me procurar Ou a mesma conversa Que um dia Me fez apaixonar Por alguém De uma falsa consideração E aí E aí Você vai perceber Você vai perceber Que eu estou numa boa Eu estou por aí A toa E durante algum tempo Eu fiquei sem ninguém Mais uma vida Mas na mar e na vida Aqui nem quando tem Laiá 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 Eu estou numa boa, 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 estou à toa E durante algum tempo eu fiquei sem ninguém Mas a mar e na vida que vem para o bem Mas a mar e na vida que vem para o bem Mas a mar e na vida que vem para o bem E chegando de mansinho no nosso pagode A rapaziada do grupo exalta a samba, vai Perico Oh insensato, oh insensato, destino pra quê? Tanta desilusão em meu viver Eu quero apenas ser feliz ao menos uma vez E conseguir o acalanto da paixão Fui desprezado, magoado Por alguém que abortou meu coração Fui desprezado e magoado Por alguém que abortou meu coração Oh insensato, oh insensato, destino pra quê? Tanta desilusão em meu viver Eu quero apenas ser feliz ao menos uma vez E conseguir o acalanto da paixão Fui desprezado e magoado Por alguém que abortou meu coração Coração, oh insensato, destino Fui desprezado e magoado Por alguém que abortou meu coração Destino, destino Por que fazes assim? Tenha pena de mim Eu também não mereço sofrer Quero apenas um dia poder Viver no mar de felicidade Viver no mar de felicidade Com alguém que me ame de verdade Tanta desilusão em meu viver Eu quero apenas ser feliz ao menos uma vez E conseguir o acalanto da paixão Fui desprezado e magoado Fui desprezado e magoado Por alguém que abortou meu coração Destino, destino Destino, destino Por que fazes assim? Tenha pena de mim Veja bem não mereço sofrer Quero apenas um dia poder Viver no mar de felicidade Com alguém que me ame de verdade Destino, destino Por que fazes assim? Tenha pena de mim Veja bem não mereço sofrer Quero apenas um dia poder Viver no mar de felicidade Com alguém que me ame de verdade Com alguém que me ame de verdade Com alguém que me ame de verdade Oh quanta mentira sofrer Nesse teu cirismo de doçura Pode parar Com essa ideia de representação Os bastidores Se fecharam pra desilusão Pode parar Com essa ideia de representação Os bastidores Se fecharam pra desilusão É mentira É mentira É mentira Cadê toda a promessa de me dar felicidade Olha o mel, olha o mel Bota mel em minha boca Me ama Depois deixa saudade Será? Será Que o amor é isso Se repetiço Vou jogar flores no mar Um raio de luz Um raio de luz Do sol voltar a brilhar Dá licença É mentira É mentira É mentira Cadê toda a promessa de me dar felicidade É mentira É mentira Cadê toda a promessa de me dar felicidade Que se apagou E deixou noite Em meu olhar Meu olhar Um raio de luz Do sol voltar a brilhar Que se apagou E deixou noite Em meu olhar Exalta a samba Não consigo pra essa rapaziada que vive só na força Vamos sim Reinaldo Deixe de lado esse baixo astral Erda a cabeça em frente ao mal Que agindo assim será vital Para o seu coração É que em cada experiência Se aprende uma lição Eu já sofri por amar assim E dediquei Mas foi tudo em vão Pra que Se lamentar Sem sua vida Pode encontrar Quem te ame Com toda a força e a dor E assim Sucumbirado Tem que lutar Tem que lutar Tem que lutar Tem que lutar Não se abater Só se entregar A quem te merecer Não estou dando É pra te ver feliz O meu conselho É pra te ver feliz O meu conselho É pra te ver feliz Não perde o prazer Não perde o prazer de cantar Não perde o prazer de cantar E fazem de tudo pra silenciar As batucadas dos nossos tantãs No seu emular O samba se refez Seu canto se faz elusir Podemos sorrir outra vez Samba, eterno delírio, compositor Que nasce da alma sem fé e sem dor Com a simplicidade não sendo o lugar Fazendo da nossa alegria o seu habitat natural Samba florece no fundo do nosso quintal Esse samba é pra você Que viva falar, a criticar, querendo esnovar Querendo acabar com a nossa cultura popular É bonito de se ver Samba correr pro lado de lá Pra nos impedir Você não samba, mas tem que aplaudir esse samba Samba, a gente não perde o prazer de cantar E faz de tudo pra silenciar As batucadas dos nossos cantantes O seu recuar O samba se refez Seu canto se pode relogir Podemos sorrir outra vez Samba, eterno delírio, compositor Que nasce da alma sem fé e sem dor Com a simplicidade não sendo o lugar Fazendo da nossa alegria o seu habitat natural Samba florece no fundo do nosso quintal Esse samba é pra você Que viva falar, a criticar, querendo esnovar Querendo acabar com a nossa cultura popular É bonito de se ver O samba correr pro lado de lá Pra nos impedir Você não samba, mas tem que aplaudir Esse samba é pra você Que viva falar, a criticar, querendo esnovar Querendo acabar com a nossa cultura popular É bonito de se ver O samba correr pro lado de lá Pra nos impedir Você não samba, mas tem que aplaudir Samba, a gente não perde o prazer de cantar E faz de tudo pra se vencer A maducada dos nossos campanhos Obrigado, homensinho Obrigado, homensinho Tudo com o Clevão Fazendo pagode da melhor qualidade Rapaziada, joga, torcendo pagode Obrigado, homensinho Obrigado, Clevão Valeu Lindo Veja bem Nosso amor é perfeito Pois até nos defeitos Sabemos nos sofrerá Lembrando, sim Maus momentos passamos Mesmo assim suplantamos Por confiar Marquinhos Santam Toda vez Que converso com meu coração Vejo a luz Me sinto como pecadora Aos pés da cruz A confessar Que este amor Frutifica cada instante em mim Me dando a certeza constante Que não vai chegar ao fim É que o teu calor É que o teu calor Tem grande fulgor E excita o meu corpo Tem lampejos de inspiração Me conduz ao espaço Seduzindo a razão Toma força, deixa eu ir agora E além do mais Me jogo incapaz De viver um desamor Pra finalizar Resumindo essa história Esse é o retrato cantado que vem Ratificar Ratificar um grande amor Um grande amor Pra finalizar Resumindo essa história Esse é o retrato cantado que vem Ratificar um grande amor Veja bem Nosso amor é perfeito Pois até nos defeito Sabemos nos superar Lembro sim Maus momentos passamos Mesmo assim suplantamos Por confiar Toda vez Toda vez Que converso com meu coração Vejo a luz Me sinto como um pecador Aos pés da cruz A confessar Que esse amor Que esse amor Frutifica a cada instante em mim Me dando a certeza constante Que não vai Chegar ao fim É que o teu calor É que o teu calor Tem grande fulgor Que excita o meu corpo Tem Lampejo de inspiração Me conduz ao espaço Seduzindo a razão E além do mais E além do mais Me julgo incapaz De viver um desamor Pra finalizar Resumindo essa história Esse é o retrato cantado Que vem Ratificar Um grande amor Um grande amor Pra finalizar Resumindo essa história Esse é o retrato cantado Que vem Ratificar Um grande amor Um grande amor Um grande amor É que o meu amor Que vem Resumindo essa história Esse é o retrato cantado Que vem Ratificar Um grande amor Um grande amor Obrigado Obrigado, Marquise Sacan Obrigado, Reinaldo É, rapaziada Agora eu tô trazendo Um convidado muito especial Meu irmão Renato Sacarinha Só ela quem traz Ela me traz o café Na cama Me ama Como ninguém Pois é Me chama Meu preto Meu livro Meu tempo Meu bem Me aclama Reclama 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 Me vê sempre a reclamar De gratidão Me acusa Faz tudo direito Mas não leva jeito Pra ser minha moça Me vê sempre a reclamar De gratidão Me acusa Faz tudo direito Mas não leva jeito Pra ser minha moça Meio bom Preparamos o queca Na hora do almoço Se faz entender A carta é pra falar Dá sempre uma liter Assista ou caí Dá sempre um gemido Ao me ver passar Ela diz que já faz parte Do meu show Me vive cantando A canção do Cazuza Faz tudo direito Mas não leva jeito Pra ser minha moça Só ela quem traz Ela me traz café Aonde gente Na cama Me ama como ninguém Pois é Me chama Meu bem Meu bem Meu bem Meu bem Me aclama Declama Reclama Me vê sempre a reclamar De gratidão Me acusa Faz tudo direito Mas não leva jeito Pra ser minha moça Me vê sempre a reclamar De gratidão Me acusa Faz tudo direito Faz tudo direito Mas não leva jeito Pra ser minha moça Vai Renato Me alisa sorrindo Que nem Mona Lisa Na transa Me trança Que nem Rapunzel É tão Julieta Que não vendo treta Não vê rumelo Me põe lá no céu Que coisa mais linda Mais cheia de graça É ela quem passa A calça e a blusa Faz tudo direito Mas não leva jeito Pra ser minha moça Ela me traz café Além de gente Na cama Me ama Como ninguém Pois é Me chama Meu peito Meu 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 bem Meu bem Me aclama Reclama Reclama E me sempre a reclamar De gratidão Me acusa Faz tudo direito Mas não leva jeito Pra ser minha moça Faz tudo direito Mas não leva jeito Pra ser minha moça Faz tudo direito Mas não leva jeito Pra ser minha moça Faz tudo direito Mas não leva jeito Pra ser minha moça Obrigado meu irmão Valô Renato Valeu Valô Renato Agora filma na palma Da mão rapaziada Filma na palma Da mão perinha Sou de arerê Boto pra quebrar Homem mesmo e uma piranha Vai se debochar Sou de arerê Boto pra quebrar Homem mesmo e uma piranha Vai se debochar Chegou Chegou na roda de samba assanhada Jurando meter a porrada Ninguém olhasse pra mim E eu sabendo da nega retarda A menina e a mulherada Pro samba não chegar ao fim Chegou Chegou na roda de samba assanhada Chorando meter a porrada Ninguém olhasse pra mim Era isso mesmo E eu sabendo da nega retarda A menina e a mulherada Pro samba não chegar ao fim Parece mentira Parece mentira Contado ninguém acredita Quando a nega se arranha O nariz arrebita Empina a bunda pro lado Mexe de mão nos quadrinhos Roda a baiana inteirinha Sacode o ombro e diz Conseguindo a arrebita Eu sou o nariz arrebita Para se debochar Volto pra quebrar Você poto pra quebrar O Ninguém Maybe uma piranha Vai se debochar Chegou Chegou na roda de samba assanhada Jorando meter a porrada, em quem olhasse pra mim E eu sabendo da nega arretada, amenizei a mulherada Pois samba não chegará ao fim Sai fora, sai fora! Segura a roda de samba assanhada Jorando meter a porrada, em quem olhasse pra mim E eu sabendo da nega arretada, amenizei a mulherada Pois samba não chegará ao fim Parece mentira, compadre, contado ninguém acredita Quando a nega se arranha, o nariz arrebita Empina a bunda pro lado, mexe de mão nos quadris Roda a baiana inteirinha, sacode o ombro e diz Eu sou... Jorando meter a porrada, em quem olhasse pra quebrar Ou me ver nenhuma piranha, vai se ver Vou te arrebate, vou te arrebate, vou te arrebate, vou te arrebate, vou te arrebate E a Globado no cimite, você não uso Mas cai fora que minha mulher chegou Fijou 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 Vamos dar o pagode, vamos dar o pagode, vamos dar o pagode agora Vamos direto lá pra Brasília Dá um abraço no Jorge Silvio Alexandre Vamos lá, rapaziada Filma na palma da mão, filma Tem que ter, tem que ter fé O que bom partideiro todo mundo é Tem que ter, tem que ter fé O que bom partideiro todo mundo é Tem que ter, tem que ter fé O que bom partideiro todo mundo é Tem que ter, tem que ter fé O que bom partideiro todo mundo é Olha aqui nesse pagode eu não vou mais Filma, rapaziada Filma, rapaziada Xingaram me bater, isso não se faz Filma, rapaziada Nele, a mulata que estava atrás Filma, rapaziada Tomei duas bolachas de um rapaz Olha aqui nesse pagode eu não vou mais Filma, rapaziada Xingaram me bater, isso não se faz Filma, rapaziada Ela é a mulata que estava atrás Olha pra essa mulata não Tomei duas bolachas de um rapaz Meu amor, meu amor Vai ser o pudeste encontrar agora Meu amor Nessa tristeza dá um passo a fora Meu amor Olha que eu sou partideiro e quem não é O samba é o sol que me ilumina É a fonte de luz, não é quem tem fé Meu amor Meu amor Vai ser o pudeste encontrar agora Meu amor Nessa tristeza dá um passo a fora Meu amor Olha eu sou partideiro e quem não é O samba é o sol que me ilumina É a fonte de luz pra quem tem fé Tem que ter, tem que ter fé Agora só minha mesa Filma, filma, filma pra mostrar pro Brasil Como é que é o pagode Tem que ter fé 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 Vou lá, barulho de sambar Tem que ter, tem que ter fé É rapaziada, um Brasil Por favor, não me olhe assim Se não for, vou viver só para mim Por favor Se não for, vou viver só para mim Aliás, se isso aconteceu Por merecer Tanto faz Como vai terminar Onde a luz se desalinhar Pode deixar Quando a solidão apertar Olhe pro lado Olhe pro lado Que estarei por lá Por favor Se não for, vou viver só para mim Aliás Se isso acontecer Por merecer Tanto faz Já me fiz por merecer Mas cuidado Mas cuidado não faz Sem entregar Nosso caso Não pode Vazar É tão bom É tão bom se querer Sem saber Como vai terminar Onde a luz se desalinhar Onde a luz se desalinhar Pode deixar Tanto faz É o primeiro Onde a luz se desalinhar É o primeiro Para nós o pagode é uma honra Jorge Aragão, o poeta do samba Dentro do meu seio Arde uma paixão Corvo de saudade Invade o coração Foi sem perceber E o amor chegou Sem nem mais porquê A luz se apagou E sendo assim A minha voz não vou calar Desejo sim Que um novo sol venha brilhar Quem ama pra valer O amor se fortalece Não fiz por merecer A dor que me entristece E sendo assim A minha voz não vou calar Desejo sim Que um novo sol venha brilhar Só quero navegar A luz se apagou A luz se apagou E sendo assim A minha voz não vou calar Desejo sim Que um novo sol venha brilhar Quem ama pra valer Do amor se apagou E o amor se apagou A dor que me entristece E o amor se apagou E o amor se apagou E o amor se apagou Só quero navegar Só quero navegar Nas águas dessa ilusão Que tanto me fez chorar Que um novo sol venha brilhar Que um novo sol venha brilhar Que um novo sol venha brilhar Sem saber se apagou Que um novo sol venha brilhar Mas que você e eu sonhava Pois no teu sonho eu queria Ter com você uma vaga Na ilusão No leito que te ilumina Com a fogueira de uma paixão Vai meu príncipe vai E quem segura é ganhar E nesse vai ou não vai Fiquei meio sem direção Cometa que passa bem longe Dos olhos da multidão Se fez manhã dormir Mas antes eu senti Você tocar em mim Mas já não dava não Se fez manhã dormir Mas antes eu senti Você tocar em mim Mas já não dava não Todos os galos cantaram Eu sonhei com você Todas as chuvas caíram Todos os galos brigaram E nem todos os solos pediam Todas as camas anjeiram Só no teu corpo Eu só dormia De sonhar Mas já não dava não Na madrugada tão fria Sem saber se ele acordava Que eu sonhei Se ele possuía E não foi Mais que você eu sonhava Sonhei Que eu sonhei Que eu sonhei Que eu sonhei Na ilusão Na ilusão Na ilusão Que se ilumina Com a fogueira De uma paixão E nesse raio não vai Eu fiquei meio sem direção Cometa que passou bem longe Dos olhos da ponte não Se fez manhã dormir Mas antes eu senti Você tocar em mim Mas já não dava não Se fez manhã dormir Mas antes eu senti Você tocar em mim Você tocar em mim Mas já não dava não Com a vida de uma paixão Obrigado rapaziada da alegria Obrigado você meu príncipe Obrigado 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 Obrigado